A PUC oferece o curso de extensão em cerimonial de casamento no hotel lá de Aparecida de Goiânia. O Alex Atanásio esteve com a responsável pelo curso, a professora Divina Helena. A professora Divina Helena gentilmente atendeu a nossa equipe aqui no Hotel Real Executivo em Aparecida de Goiânia. Onde vai acontecer o curso? Professora, a gente já começa querendo saber o seguinte, qual é o público, quais são as pessoas? Esse curso é voltado para quem exatamente? Bom, o curso de cerimonial de casamentos, ele é voltado para pessoas interessadas no mercado de casamento em se tornar um cerimonialistas e para cerimonialistas que já atuam no mercado e não tem a qualificação. Professora, sobre o cronograma, aula inaugural, pelo que eu já estou sabendo, dia 26 de março, como é que tudo isso vai acontecer? Conta pra gente. Bom, o curso da PUC, ele vai começar no dia 26 de março e o término dele a gente realiza um trabalho final, que vai ser uma mostra wedding para noivas de Aparecida de Goiânia, que vai acontecer aqui neste hotel. Quem está nos assistindo deve estar assim, curioso, como se inscrever nesse curso? Conta pra gente. Olha, as inscrições e matrículas estão abertas, você pode fazer pelo site da PUC Goiás, você se inscreve através do site mesmo. Sem contar que a gente já sabe da qualidade que são os cursos de extensão da PUC, né professora? Não podemos encerrar sem ressaltar isso, não é verdade? Olha, você fazendo o curso da PUC, você vai participar da 44ª turma de cerimonial social. Além de você ter um certificado pela universidade, pela Pontifícia Universidade Católica, porque hoje o mercado exige o mínimo de qualificação para você ter sucesso aí nessa atividade. Então, só para encerrar, faço o convite para quem está em casa. Olha só, se você tem interesse em se tornar um cerimonialista, venha fazer o curso aqui na PUC com a gente. Faça parte do hall de cerimonialistas qualificados. E se você atua como cerimonialista, mas não tem qualificação, esse curso também é para você.